Música Mas outros herbívoros podiam se juntar a nós, mano, isso aqui tá parecendo a ilha dos carnívoros, velho, opa! Ai, você me bateu, você tá me batendo, você tá me batendo, calma aí, poxa! Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boika, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Seguinte, galera, estou dando continuidade à saga de Roblox aqui com Prior Extinction e no último vídeo eu estava jogando ali com o Y-Fodonte e acabei encontrando novas criaturas que chegaram aqui na ilha, certo? Dentre elas está o Quentrossauro e também o Paxafelossauro. Neste episódio eu estarei jogando aqui com o Quentro, certo? Esse herbívoro magnífico parente do Stegossauro e no próximo eu irei jogar lá com o Paxafelossauro. Então, vamos nessa, galera! Olhem só o tanto que o Quentrossauro é bonitão, velho! Olha isso! Olha isso, cara! Que dinossauro lindo, velho! Olha! Cara do céu, muito legal! Como eu havia dito, ele é parente do Stegossauro, tá? Porém, existe uma grande diferença entre eles, tá? Tanto no tamanho quanto aqui na estética. Vocês podem ver que o Quentrossauro, né? Ele é um pouquinho menor do que o Stego, tá? Eu ainda não estou completamente adulto, estou apenas 82%, Mas vocês podem ver aqui que nas minhas costas, né? No meu dorso, eu tenho espinhos e na frente placas ósseas. Ou seja, começa aqui com placas ósseas que nem o Stegossauro e vão se transformando em espinhos até na cauda, velho! Olha isso! Cara, isso é muito magnífico, mano! E vocês podem ver também que na pata dianteira dele aqui na frente, ele também tem dois espinhos aqui ósseando. Ou seja, ele era um tanque de guerra bem preparado para resistir aos ataques aí dos carnívoros, velho! Bom, eu estou precisando de água e de comida urgente, como vocês podem ver ali ó. Nossa Senhora, tá praticamente tudo zerado aqui, velho! E infelizmente aquele tronco ali eu não consigo atravessar por dentro dele, ou seja, eu vou ter que passar pela água. Isso não é muito legal! Aqui na minha direita vocês podem ver que tem uma entrada. E ali tem um grande lago, ou seja, Kraposucos e Purossauros vivem ali. E eles podem entrar aqui neste laguinho, aqui neste pequeno rio, certo? E tá tentando caçar aí os dinossauros desavisados. Então, terminei de beber água aqui. Vamos atravessar bem rápido aqui, não vamos ficar dando bobeira, porque eu preciso encontrar comida, velho! Nossa Senhora, minha comida já tá acabando, cara! Opa! Ali tem outro Kentrossauro, ó! Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tem outro Kentrossauro aqui, tem outro Kentrossauro aqui! E aí, camarada? Como é que você tá? Olha só, ele tá menorzinho que eu. Será que eu consigo comer essa plantinha aqui? Consigo? Consigo, velho! Nossa, que maravilha, cara! Ainda bem, olha! Minha fome está enchendo e a minha nutrição também está enchendo. Ih, olha! Já tô 97% aqui na fase adulta, já tô quase 100%. Opa! Tem um Yuta Raptor aqui, velho! Eu não tô gostando muito disso, não! Yuta Raptor, Yuta Raptor! Você deixa eu e meu coleguinha aqui quietinho! Não vem querer atormentar a gente, não! Nossa, agora que eu tô vendo! Que isso? Eu passei aqui e tava do meu lado e eu não tava vendo isso, velho! Vocês tão vendo? Tem uma carcaça... Nossa Senhora! Cara, eu acho que isso daqui é um Sauroposseidon! Eu só vou terminar de comer aqui e já vou dar uma olhadinha ali nera, cara! Só vou terminar de comer aqui e vou dar uma olhadinha ali naquela imensa carcaça, mano! Olha aquilo! Mano do céu! É muito grande, velho! Vamos lá! Termino de comer, termino de comer! Aê! Beleza! Perfeito! E eu acabei de me tornar aí um full adulto, velho! E olhem só o tamanho desta carcaça aqui de Sauroposseidon, velho! Opa! Olha, tem um Trodon e tem um Utahraptor aqui, velho! Eu não tô muito feliz, não! Mas ok, eles tão se alimentando aqui da carcaça do Sauroposseidon, beleza! Vamos dar um gritinho aqui de alerta pra eles não chegarem perto! Utahraptor, Utahraptor! Eu vou te dar uma rabadona! Tomou! 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 Olha lá, morreu! Vem tentar me morder e já tomou uma rabadona ali já, ó! Hahaha! Ihuuu! Ó, e o Utahraptor agora tá até pensando duas vezes se ele vai vir realmente aqui me atacar, velho! Hahaha! Muito bom, mano! Mas vamos fazer o seguinte, eu estou vivendo aqui nessa região de floresta, tá? Eu quero explorar outros biomas aqui, mas vamos dar uma paradinha aqui pra gente ter boas dentro de beber água? E eu tinha visto também um outro Sauropode andando aqui nesta região, tá? Se eu não me engano era um Diplodocus, e eu quero tentar encontrar ele. Pera aí, vira, vira, vira! Nossa, olha esse dia tanto que tá bonito aqui na ilha, galera! Opa! Tem outro Utahraptor aqui, mas só que esse daqui ele tá pequenininho ainda, ele tá em fase de crescimento. Vamos atravessar esse daqui bem rápido pra gente poder... Eita, velho! Ai, cara, eu vou ter que atravessar outro lago, mano! Vambora, 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 vambora! Rapto, 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 rapto! Vai, vai que eu tô com medo de aparecer algum bicho aqui, vai, 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 vai! Uh, consegui passar, perfeito, perfeito! Agora vamos em busca aqui de outros herbívoros da ilha. Olha, eu tenho que tomar aqui um pouquinho de cuidado, porque ali atrás, ó, tem dois grandes carnívoros, galera! Tem um Tiranossauro Rex jovem e tem um Acro Cantossauro ali. E eles caçaram um grande Deinocheiros. Minha Nossa Senhora! E tá ficando de noite, cara! E tá ficando de noite. Eu quero tentar passar aqui despercebido. Bem tranquilinho, sem fazer barulho nenhum. E agora vamos sair correndo. Vambora, 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 vambora! Vambora, que eu não quero ficar ali perto deles, não! Opa! Comidinha aqui? Ah, comidinha de graça, assim, a gente não nega, não, né, pessoal? Eu não posso negar essas plantinhas aqui deliciosas, maravilhosas. Aí, ó, eu queria encontrar outros herbívoros, mano, mas eu não tô conseguindo encontrar apenas carnívoros. Será que eles estão aqui em uma outra região da ilha? Eu não sei, velho, mas só que o problema é que tá de noite, tem um outro Acro Cantossauro ali. E tem um Alossauro agora aqui, cara. Nossa senhora, o Acro Cantossauro tá perseguindo o halo, velho. Olha lá, olha lá, tá perseguindo, tá perseguindo o halo. Eita, eita, tá chegando um outro carnívoro ali, ele tá meio bravo. Agora ele tá perseguindo o Acro Cantossauro, velho. Parece que o jogo virou, não é mesmo, senhor Acro? Eu tô de boa, cara. Vamos deixar esses caras quietinhos aí, não vamos buscar confusão com eles. Vamos procurar um lugar aqui pra gente tá passando a noite bem de boa, sem perigo nenhum, bem longe de todos esses predadores. Olha, eu acho que tem uma pedrinha aqui bem legal pra eu tá podendo ficar, ó. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Vamos tentar ficar escondidinho aqui, ó, galera. Vamos deitar. Opa, opa, opa. Levanta, 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 levanta. Levanta! Levanta que tem o Carnotauro aqui. Toma! 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 Sai pra lá, ó. Ah, seu Lazarento. Tentou me atacar e se machucou, né? Tentou me atacar e se lascou todinho. Tomou só uma na cabeça e agora tá correndo. Ah, seu Lazarento. Vou falar nada, viu, senhor Carnotauro? Não vou falar nada. Nossa, eu corri quase em direção pra água. Quase que eu caí dentro dela, velho. Ai, cara, tem um outro Crocantossauro andando ali, mano. Ai, tem um aqui do meu lado, cara. Nossa senhora, tem um Crocantossauro aqui do meu lado, velho. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, mano? Tá de noite, eu não tô enxergando nada, velho. Opa, tem uma caverna aqui, tem uma caverna aqui, tem uma caverna aqui. Tem uma caverninha aqui. Aí, aí, tem uma caverninha aqui. Beleza, beleza. Ok. Opa, saí aqui na região de savana, galera. E eu acho que aqui eu vou estar um pouquinho mais seguro. Nossa, eu vou tentar me esconder bem aqui, ó. Nessas árvores aqui, esses grandes arbustos, mano. Eu vou tentar me esconder aqui, cara. Calma, calma. Aí, beleza. Aí, ó. Vamos tentar ficar deitadinho aqui e torcer para que nenhum perigo mais apareça. Meu Deus do céu, que jornada perigosa, velho. Olha, finalmente amanheceu e já tem diversos carnívoros rondando a área. Cara, essa ilha aqui tá muito perigosa, velho. Ó, mas só que eu tô escutando, eu tô escutando o Sauropod. Aqui! Achei! Achei você! Eu estava te procurando desde ontem. Finalmente eu consegui te achar, Diplodox. Vem aqui, vem aqui. Não fuja de mim, não. Não fuja de mim, não. Vem cá, vem cá. Eu sou amiguinho, eu sou amiguinho. Eu sou amiguinho. E aí? Ah, ele tá tentando me bater. Eu sou amiguinho. Eu sou amiguinho, eu sou amiguinho. Eu sou amiguinho. E aí? E aí? E aí? Olha isso, velho. Que massa, cara. Nossa, velho. Muito legal. Olha, ali embaixo tá o Carnotaurus que tentou me atacar. Ali embaixo também tem um Tiranossauro Rex jovem e um Acrocanthossauro. Opa, tá chegando um Outerbivro. Cola aqui, cola aqui. Vem cá com a gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, ele ficou com medo de vir pra cá por conta dos carnívoros, velho. Nossa, mano. Olha isso, cara. Tô muito afim de jogar com o Diplodox. Se não me engano, o valor dele é 4 mil âmbares, galera. E eu só estou com 2.600 até o momento, velho. Nossa, mano. Muito show de bola, cara. Esses outros herbívoros podiam se juntar a nós, mano. Isso aqui tá parecendo a ilha dos carnívoros, velho. Opa. Ai, você me bateu. Você tá me batendo. Você tá me batendo. Calma aí, poxa. Ai, ele tá me batendo, cara. Você tá me tirando vida. Para. Oxi. Olha só, tem um Triceratops ali. Calma aí, Diplodox. Já volto, já volto, já volto. Triceratops, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa, quase que eu caí dentro da água. Não quero cair dentro da água, não. Porque vai ser muito difícil de sair. Nossa, mano. Olha só o tamanho do Triceratops, velho. E aí, grandão. Nossa, velho. O Triceratops é muito bonito, cara. Olha isso. Como é que você tá, grandão? De boa? Velho do céu. Muito massa, cara. Mas é o seguinte, galera. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês. Deixem também o feedback. E caso vocês sejam novos e não conheçam o meu trabalho, caíram de paraquedas, já deixem também a sua inscrição. Ative o sino de notificações para saber sempre que saem vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês. E fui! E aí Tchau, tchau